Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e estou aqui para convidar vocês para a live de hoje Hoje é quarta-feira, galera, não teremos live, quarta-feira é dia 16, tá? Normalmente temos lives às 18h30, às 18h30 não, às 18h Mas hoje, infelizmente, por motivos maiores, não poderei fazer live com vocês Muito talvez, muito talvez, teremos aquela live inesperada aí Que começa a partir das 11h, alguma coisa assim Muito talvez, muito provavelmente, não teremos Mas teremos live amanhã, live da madrugada, 22h Jogando com o Aka no YouTube Sim, eu me rendi a vocês e eu vou começar a fazer as lives só no YouTube Eu vou testar algumas coisas como o Hitbox e o Asura Ver qual que se encaixa melhor, porque eu não quero, eu não pretendo mesmo ficar no YouTube, tá bom, galera? Então é isso aí, amanhã dia 17 do 12, quinta-feira Às 22h, live do Undemachine, jogando com o Aka no YouTube.com Barra Undemachine, barra live Sim, eu vou deixar o link da live na descrição do vídeo aqui E é isso aí, galera, conto com vocês amanhã às 22h, tudo bem? Provavelmente a última live do ano, então não percam, galera, vai ser extraordinário Tchau, tchau 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 Tchau